Hoje eu vim para poder falar, para poder contar o que passou Falar das coisas que ficou guardado e que deixei de lado aquele amor Meu coração, pois já te entreguei, pois quando te beijei me apaixonei Só hoje que o tempo já passou que eu pude perceber que eu errei Igual a você, eu sei que não tem, de zero a dez te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem Igual a você, eu sei que não tem, de zero a dez te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vem